Fazer o cadastro no Claro Vídeo é muito fácil. Complete o formulário com os dados solicitados e aceite as condições gerais de contratação. Escolha a opção de pagamento. Uma mensagem aparece na tela para informar que a transação foi realizada com sucesso e você receberá um e-mail com a confirmação. Selecione suas preferências em dispositivos e em seus gêneros favoritos. Assim, o Claro Vídeo vai dar dicas de acordo com os seus interesses. Pronto! Você já pode começar a aproveitar os melhores conteúdos no Claro Vídeo. Pronto!